Olá pessoal, estamos a mais um vídeo com vocês e hoje vamos jogar... Pou! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pou de volta no canal! E hoje, hoje, hoje nós vamos às... Compras! É isso mesmo galerinha! Hoje nós estamos com dinheiro, então nós vamos fazer uma compra de roupas e de... Adereços, né filha? Para o Pou, gente? O Pouzinho só tem um chapéuzinho! E aí no final, depois vocês comentam bastante aí nos vídeos o que vocês acharam das compras, o que vocês acharam que a gente comprou, a roupa, né filha? Sim! Bom, então vamos lá, vamos entrar na loja, vamos dar uma olhada primeiro nas... Vamos nas roupas! Vamos nas roupas! Nas roupas! Vamos escolher, vamos ver se... Vamos dar uma olhada, aí a gente experimenta... Olha bonitinho! Olha que bonita! Essa aqui é de Halloween! É uma graça! Essa aqui é de fantasma, branco! É fantasma, bruxa fantasma, mas esse que combina! É, essa é o quê? É tipo uma saia, né? Isso é uma saia! É, mas tem um modelo de outras coisas, tem? Tem! Tem mais modelos? Vamos pô! Olha de bruxa, aquele lá é de bruxa do que a gente gostou! É, olha só que lindo! Do... De ouro? De ouro esse aqui, ó! Esse aqui é ouro, ó! Ouro! Olha, rosa! Gente! Olha esse verde! Eu gostei muito desse verde! Esse verde tá bonito mesmo! É, olha... Esse é lime, 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 lime... Branco! O branco fica parecendo fantasma! O branco não tem muita graça, não! Quer dizer que essa aí é a parte da roupa e a... Olha a joaninha! Olha a joaninha! A joaninha! É, esse aqui é o coraçãozinho! Mas olha que bonito! Não, é joaninha! Volta lá! Não, joaninha não! É o coração! O de cima, filha aqui em cima! Mas só isso que eu vejo branco ou preto com vermelho, pra mim é joaninha! Ai, que fofo, né? Eu amei mais esse branquinho! É, esse daqui é pro nível 40, ó! Tudo bloqueado, ó! Gente! É muita coisa! Só tem isso de roupa? Tem mais? Tem muita coisa aqui! Olha! A gente escolhe qual, gente! Olha! Eita! Bom, a gente não pode escolher muito caro também, porque a gente não estamos ricas de marredeci, né? É! Nós estamos com as moedinhas, gente, que dá pra comprar algumas coisas! Então, se a gente comprar roupa muito caro, aí os adereços a gente não consegue comprar! Olha que legal! Volta aí! Volta aí! O que? Não, ali onde você tava! Mostrou as coisas de cabeça! Cabela! É! Olha que legal! Olha que legal! Olha que engraçado tudo aqui, ó! Esse boga! Boga! É! Ai! Tá trancado! Tá trancado? Tá trancado, gente! Não dá pra pôr nenhum cabelinho no pão! Nossa! Mesmo com dinheiro? Olha que legal! Esse marromzinho, eu gostei! Tô trancado, filha! Vê os outros! Não! Vai vendo as outras coisas pra ver! Nossa, gente! Tudo vazio, gente! Olha pra isso! Vê esse aqui! Esse cabelo! Tô trancado, livro! Eita! É por livro, gente! E você consegue comprar as coisas? É sério isso? É! Não! A um que você apertou, eu acho que dava, não dava? Mãe! Mas esse eu não gosto, não! Tá bom! Eu só tava vendo! Olha esse aqui! Olha esse aqui também bloqueado! Só no nível 20! Nível 20 a gente consegue ele! É! Mas olha que bonito esse aqui, gente! Não, eu gostei mais do bebê! Isso é um cabelo, é? Cabelo! Nossa! Qual que você tá vendo? Esse! Esse aí? Ah, Maria Chiquinha! Olha esse aqui, ó! Mão oca! Roqueiro! A partir do livro 70! É muita coisa! Gente, vamos comprar uma... A gente vai ver sapato! Uh! Que lindo! Esse aqui é muito fofo! E o pô tem pé, tem? O pô não tem pé! Mas ele vai usar! Filho, o pô é uma batata! Ele não tem pé! Mas ele vai usar! Ah, mas eu acho que não vale a pena a gente gastar dinheiro com sapatos! Ele não tem pé, gente! Concordam comigo? Galerinha, vai deixando aí o seu like, viu? Porque esse vídeo é muito divertido, gente! Eu queria tanto ver como ele ficava com esse sapato! Mas ele não tem pé, filha! É um dinheiro que a gente vai gastar à toa! Sabia? E olha o bigode! E a gente vai tirar o chapéu dele! Olha o bigode! Tenta bigode! 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 Olha esse bigode! Esse bigode! Não tem dinheiro! Não, não compra não! Aqui é 199! Não vamos usar! Esse aqui é um bigode? Ou é um cabu, uma peruca? Esse aqui? É um bigodão! E a partir do livro 90, tá? Oh, capa super herói! A partir do livro 70! Nossa, gente! Mesmo que eu ou seja... Eu vou... A gente já pode escolher uma roupa? Ou seja, mesmo você tendo o dinheiro, as moedas... Se você não tiver o livro, você não consegue comprar! Esse aqui é o quê? Não, vamos pôr! Esse aqui é o quê? Esse aqui é pra pôr na cara do Paul, mãe! Volta aqui! Vamos ver aí, peraí! Ai, volta lá! Tem a bandeira do Brasil, você viu? Sim, vamos pôr a bandeira do Brasil! Mas tá trancado, né, mãe? Aqui! A bandeira do Brasil... É, a partir do livro 50! Tá trancado! Nossa! Mas se dá, se a gente... O Paul ia virar um Brasil! Ou seja, como eu estava falando, mesmo você pode ter quanto dinheiro você quiser, mas se você não tiver o livro, você não consegue comprar! Eu vou comprar essa lua! Não dá! Não dá, filha! Vamos escolher a roupa! Primeira roupa, vamos! Eu vou escolher uma roupinha! Não, então! Não escolha roupa muito cara, senão, como a mamãe falou, senão não dá pra gente comprar as outras coisas! Quanto nós temos? Ah, aqui! Nós temos aqui! 15.345 nós temos! Gente! Entendeu? Ó, aqui tem o panda! O panda tá 9.000... Não, tá 999 o panda! Aqui esses outros já tá caríssimos, tá vendo? Olha só, gente! Com cores tão caríssimos! Caríssimos! Tá caro! É, tô... Esses outros todos são... São... Pera! São mil... É 1499! Nossa! É! E a gente vai... Esse aqui tá mais em conta, ó, o branco! Eu... Você quer o quê? Eu quero essa roupa de pandinha! Você quer o pandinha? Então pega o pandinha! Tá lindo mesmo! Olha que lindo! Ai, ficou lindo, gente! Só falta mudar a cor dele! Quer mudar a cor dele, mãe? Ai, que lindo! Vê se dá pra mudar! Ah, é dinheiro também pra mudar? Ah, tá trancado! Preto! Não acredito! Mas preto você já tem, amor! Não, é pra... O olho? Eu vou fechar por a carinha! Ah! Porque fica estranho! Volta lá, volta lá, volta lá! Esse aqui tá trancado, gente! Olha pra ele! Não, só pra cima! Pra gente ver as outras cores que tem! Amarelo! O marrom já tem que ir pra... Nossa, é... É verdade! É melhor você deixar como está, então! Ah, eu vou... O cinza, o cinza... Aquele cinza é o quê? Cinza? O cinza... Vai no pool, aqui embaixo! O cinza, ele é... É outro dinheirinho! É outro... Não é com moeda! Não é com moeda, tá vendo? Nossa, é melhor você deixar como está! É... O pool ficou... Ah, esse daqui... Ah, vamos virar... O pool vai virar menina! Uma menininha? É, só precisa... Ah, eu tenho que comprar! Ah, você não... É, tem que comprar? Peraí, peraí, peraí! Bom, eu vou usar essa... Essa sobriceira de preto! Aí, ficou! Ela vira uma menina! Ficou linda! Ficou show de bola! O pool vira uma menininha! E essa xícara aqui? O que ela quer dizer? Volta lá! A xícara? É, essa aqui... Ah, loja do pool! Não! Ah, tá! Gente! Peraí, peraí! Vamos ver... Vamos ver aqui... Se dá pra... Isso aí é colar! Não, mas aí você vai tirar... Bigode! Ou seja, tipo... O que você comprar... Acho esse chapéu aqui lindo! Desse chapéu vermelho aqui? Acho ele lindo! Gente! Comprar um lacinho pra ela! Você pega de menina, então tem que ser lacinho! Dona Paul! Dona Paul! Peraí, peraí! É grátis isso aí? Grátis nada! E a partir do livro 25! Ai, meu Deus! Olha esse cinza! Ah, você tem as moedas, mas não pode comprar, gente! Que isso! Essa aqui dá pra comprar? Não! Não dá! Vamos usar normal! 20! Não dá! O livro não deixa! Mas ela ficou muito fofa, menininha! E os óculos? E os óculos? Ficou mesmo! Gostei também! E os óculos? Vamos mudar... Não, mãe! Não quero pôr óculos nela, não! Não! Vamos pôr a boquinha grandinha? Essa aqui tá bonitinha! Aqui já tá! Ela já tá, filha! Não precisa você gastar dinheiro com essa boquinha! Olha! Ela já tá! Pôr! Pôr! A gente vai... A gente vai... Ela tá chamando dela, dela, dela... Então vamos! Pôr! Vamos o que agora? Vamos jogar um game com a Pôr assim? A Dona Pôr! A Dona Pôr! Mentira! Não vai pra esse hamster ele esperto? Gente, agora o pandinha contra a menininha pandinha contra o hamster! A Dona Pôr! Vai! Pula! Ai, ai, ai! Vamos ver se essa roupinha de panda vai dar sorte! Vai, Dona Pôr! Uhul! Galerinha, vai deixando aí o seu like, viu? Porque esse vídeo tá massa! Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal! Você também agora pode se tornar um membro do canal do Licristine Games, né? Você pode se tornar um apoiador e você sendo um apoiador, você terá acesso a conteúdos exclusivos! Conversa aí com seu papai, com sua mamãe, fala pra eles se você quer se tornar um membro do canal do Licristine Games, tá bom? Segue a gente também no Instagram, arroba de Licristine Games! Dá um oi pra gente lá, tá bom? Ok? Vai! Uhul! Ai! Dois a dois! A dois a dois! Mas tá dando sorte essa roupa de pandita! Ai, seria incrível, né? Se você conseguisse vencer aí! No outro dia de novo? Ah, sim! Ele tacou! Ei! Ela pulou errado! Joga a bola leve! Ai! Ai! Eita! Uhul! Uhul! Tocou quatro vezes! Quatro! Ponto pra você! Ele tá tocando as cinco vezes, mãe! Mas não pode! Pula! Pula! Pega essa, Hamster! Pega essa, Hamster! Pega! Pegou! Ele tacou as... Ele não tem Hamster! Sim, Hamster é muito esperto, gente! Ele tacou as seis a seis! Como é que pode? Tá errado isso! Ah! Você pulou errado! Tá errado! Ai! Ah, isso! Pega essa! Não! Nossa! Ah, não! Por um ponto, um pouquinho, né? Pula! Ah, não! Nem! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! De novo! Que isso! Mas tá fofo com essa roupinha de pandinha, né? Tá! Você escolheu bem! Escolhi bem! É, mas aí a gente não vai gastar todo o dinheirinho, não! Porque conforme a gente vai desbloqueando, a gente vai comprando mais, né? É, vai comprando mais! A gente vai poder ter acesso, gente! Gente, a gente guardou ainda umas moedinhas! Uhul! Uhul! Vai! Ponto lindo! Ah! Ponto lindo! Querendo gastar dinheiro com o sapato pra pôr! Cadê as pernas de pôr! Não tem perna, filha! Não tem perna! Não quer gastar dinheiro à toa! Não tem! Mas a gente vai pôr um dia sapato no pôr! Um dia a gente vai pôr! Mas a gente coloca, a gente sabe que ele vai tá de sapato! Mas não, não acha! Telo latindo, gente! Esse telo, esse telo, esse telo! O pessoal já conhece o telo lá no Instagram! Se você não conhece, vai lá no Instagram que você vai ver a fotinha desse danadinho lá no Instagram! Arroba de Lili Cristina Guedes! Uhul! Não! Não! Ai, vai pulando! Tum! 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 Ela não pode ganhar nove, a nove! Filha, saideira, pra fazer bonito, vai! Ai, mentira, mentira! Vai fazer mais uma? Gente, se for, se for que se tá de difícil... Tá não, tá não fácil, isso aí é não fácil! Se fosse um difícil, você não conseguia nem sair do lugar direito! Vai, saideira, faz bonito! Ai, meu Deus! Hoje eu não quis nem tentar! Pula! Pulou quatro vezes, vai penalizar você! Ai, não! Pega essa panta! Ah, não pegou! Nossa, esse hamster é danado! Eu não ganhei nenhum ponto! Tadinho de mim! É, quatro a zero, hein, filha? Vamos fazer pelo menos um aí pra sair do zero! Pega essa, hamster! Pega essa aí! Yes! Não pegou! Pega essa! Não pegou! Lero, lero! Lero, lero! Vai, filha, mais um! Lero, lero! Mais um! Ai! Ai, que isso! Comemorei muito antes do tempo! Ai! Ai! Nossa! Vai! Ah, filha! Tava indo tão bem! Tava indo bem! Vai! Ui! Ui! Fui! Pula! Pula! Pai, 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 pai! Aê, boa! Você tá oito a cinco! Uhul! Vai! Pula! Pai, pai, vai penalizar você! Não! Pega essa, hamster! Ele pegou! Ele pegou! Ele é danado! Ele pegou! Boa! Boa, 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 boa! Vai! Boa, filha! Vai, de novo, de novo, de novo mesmo! Boa! Tomara que eu venci! Vai, 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 vai! Ai! Nossa! Vai, mais um! Mais um! Você tá por um! Você tá por um! Ai! Ai, mentira! Vai, vai! Vai penalizar você! Que eu senti! Ai, mentira! Gente, olha isso! Olha isso! Olha isso! A Ju venceu o hamster! Dez a oito! Nossa, incrível! Incrível, incrível! Merece muitos likes, né, filha? E esse pandinho deu muita sorte por a gente! Foi! Nossa, foi incrível! Gente, foi uma partida incrível! Deixe seu like aí e se inscreve no canal, tá bom? Vamos pôr a poizinha pra dormir? Vai, põe pra dormir, pra descansar, porque ele jogou muito! Ela, né? Dona Paul, né? Sim! Tá bom! Então, gente, foi esse vídeo pra todos os caras! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!